Os ministros do Supremo Tribunal Federal retomaram a análise da fixação de penas dos condenados na ação penal 470. A repórter Ana Paula Ergangue acompanhou os trabalhos e tem ao vivo mais informações. Boa noite Ana Paula. Boa noite William. Na ação penal 470 são 25 condenados. Os ministros já fixaram as penas de Marcos Valério e hoje o julgamento foi retomado com a fixação, com a continuação da fixação das penas de Ramon Rollerba, que foi condenado por corrupção ativa, evasão de divisas, peculato, lavagem de dinheiro e formação de quadrilha. Amanhã o julgamento vai ser retomado com a fixação da pena de Ramon Rollerba para o crime de evasão de divisas. Veja agora na reportagem como foi a sessão plenária de hoje. A fase de dosimetria das penas foi retomada pelo plenário, com a continuidade da fixação da pena de Ramon Rollerba, sócio de Marcos Valério nas agências de publicidade. Nesta quarta-feira, ele foi condenado por corrupção ativa com relação a parlamentares, a 5 anos e 10 meses de reclusão e 180 dias multa. Ramon Rollerba também foi condenado por lavagem de dinheiro a 5 anos e 10 meses de reclusão. Nesta quinta-feira, os ministros vão definir a dosimetria para o crime de evasão de divisas. Ramon Rollerba já havia sido condenado pelo plenário por formação de quadrilha a 2 anos e 3 meses de reclusão. Com relação à Câmara dos Deputados, ele foi condenado por corrupção ativa a 2 anos e 6 meses de reclusão e 100 dias multa. E por peculato a 3 anos de reclusão e 180 dias multa. Com relação ao Banco do Brasil, ele foi condenado por corrupção ativa a 2 anos e 8 meses de reclusão e 180 dias multa. E por peculato a 3 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão e 190 dias multa.